Olá pessoal, meu nome é Lucas Nápoles, eu sou psicólogo e psicanalista. Nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre uma noção muito importante na teoria psicanalítica proposta por Jacques Lacan, que é a noção de sujeito suposto saber. A minha intenção aqui, evidentemente, não é fazer uma explanação que esgote o tema, até porque todo o conceito presente na obra lacaniana é muito complexo e requereria vários vídeos para que fosse explicado em todas as suas nuances. Então o meu objetivo aqui é apenas esclarecer qual é a função do sujeito suposto saber na terapia psicanalítica do ponto de vista de Jacques Lacan. Existem outros teóricos que vão discordar e nem vão utilizar essa noção de sujeito suposto saber. Você se lembra que no vídeo em que eu falei sobre retificação subjetiva, a importância da retificação subjetiva na clínica, eu disse que em geral os pacientes chegam até a análise, procuram a ajuda de um psicanalista, considerando que eles vão encontrar na análise a solução para o seu problema. Um problema em relação ao qual o paciente não se vê implicado, ele não se considera responsável por aquele sintoma, por aquele problema do qual ele se queixa. Então o primeiro movimento na análise, eu disse naquele vídeo, principalmente do ponto de vista lacaniano, é promover a retificação subjetiva, ou seja, é levar o paciente a reconhecer que ele tem uma implicação no seu sintoma, ou seja, de que de alguma maneira ele contribui para a manutenção das suas queixas, dos seus problemas. Muito bem, quando isso acontece, ou seja, quando o paciente começa a se reconhecer como responsável pelos seus sintomas, o segundo movimento importante na análise é o reconhecimento de que esses sintomas são a expressão de conteúdos de ordem inconsciente, ou seja, de que os sintomas são a expressão de um desejo, de um conflito, de um medo, de alguma coisa que está presente no inconsciente. Ao fazer esse movimento, ao reconhecer que o seu sintoma é a expressão de alguma outra coisa, o que os pacientes costumam fazer, e é isso que do ponto de vista do lacan, promove a transferência, promove o vínculo de trabalho entre psicanalista e paciente. O paciente começa a considerar, a supor que a explicação para o seu sintoma, a explicação para o seu problema, está no analista, ou seja, de que o analista sabe o que está por trás dos sintomas. Esse movimento é muito importante, volto a dizer do ponto de vista do lacan, porque ele promove a transferência, ele promove o vínculo, é isso que faz o paciente ir à análise, digamos assim, ou seja, a suposição de que o analista possui um saber sobre ele, sobre ele, paciente, e que em algum momento o analista irá revelar esse saber. O que o analista não deve fazer do ponto de vista do lacan? O analista não deve encarnar essa figura do sujeito suposto saber. Ou seja, ele não deve atender a essa demanda que vem por parte do paciente. Se o analista cai nessa cilada, ou seja, se ele começa a se considerar de fato como aquele que possui o saber a respeito do paciente, aí já era. Por quê? O paciente pode até melhorar, mas ele ficará alienado à figura do analista. O analista vai passar a ser uma espécie de mestre para o paciente, aquele que possui os segredos do inconsciente do paciente. Então o analista não deve cair nessa cilada, ele deve o tempo todo se precaver de ocupar essa função de sujeito suposto saber. Do ponto de vista do lacan, o analista deve ocupar a posição de objeto A, ou seja, aquele objeto que resiste às tentativas do paciente de receber amor, de receber a significação. Porque do ponto de vista do lacan, e nisso ele é bastante freudiano, como ele mesmo chegou a dizer no final da sua vida, toda demanda que vem do paciente é uma demanda de amor. Eu discordo um pouco dessa ideia, em outros vídeos eu falo sobre isso, mas é como o lacan entende a demanda que vem da parte do paciente. Então o analista deve recusar o atendimento a essa demanda, e para fazer isso ele tem que fazer de conta que é esse objeto, objeto A, esse objeto que resiste à tentativa de ser incorporado pelo paciente. É o lugar do vazio, digamos assim, é o lugar que o analista deve ocupar. Por isso o analista não deve encarnar o sujeito suposto saber. No entanto, é importante que o paciente faça esse movimento de achar que o saber está no analista, porque ao fazer isso, e na medida em que o analista não encarna esse papel, a suposição de saber passa para o inconsciente. Cada vez que o paciente procura no analista o saber e o analista recusa encarnar o sujeito suposto saber, a suposição de saber passa para o inconsciente. Isso é fundamental para a análise. É fundamental para a análise que o paciente vá produzindo um saber ao longo da análise, produzindo um saber sobre o seu inconsciente. É para isso que serve a análise, no final das contas, do ponto de vista lacaniana. Para o paciente produzir esse saber a respeito do seu inconsciente e, concomitantemente a isso, vai abrindo mão dos seus sintomas na medida em que o inconsciente vai sendo, digamos, revelado. Mas, para isso acontecer, o analista não pode ocupar a posição de sujeito suposto saber. Por isso que os tipos de intervenção mais valorizados pelo Lacan vão ser aquelas intervenções menos explicativas. Ou seja, pontuações, citações de fragmentos da fala do próprio paciente, excansões, ou seja, demonstração ali dos fonemas que estão presentes numa determinada palavra, dos elementos que estão presentes numa determinada frase. As interpretações propostas pelo Lacan vão sempre girar em torno dessas intervenções mais sutis. Não tanto como as interpretações clássicas da clínica freudiana, por exemplo. Então, o analista não deve ocupar a posição de sujeito suposto saber e nas suas interpretações não deve ser muito explicativo, pelo menos do ponto de vista do Lacan. Mas o sujeito suposto saber, a atribuição de saber ao analista é importante para o tratamento psicanalítico porque na medida em que ele não encarna esse papel, a pergunta passa para o inconsciente. E aí a análise prossegue. Então, se a gente fosse sintetizar, eu diria que o analista deve ser o suporte da suposição de saber, ele está ali para que o analista para que o paciente faça esse investimento e seja frustrado nesse investimento, mas o analista não deve encarnar o sujeito suposto saber. É isso, em outro momento eu volto, um grande abraço e até a próxima. para que o analista o analista o analista não deve ser a próxima. Obrigado.